Meus amigos inscritos no canal TV Chico Cobra d'água, tudo bem? Meus amigos, hoje são 11 do mês de janeiro 2024 ano Eu estou exatamente mesmo no meio do eixo do canal Aonde o canal vai passar, aonde vai passar a água Vocês estão vendo aqui Essas estacas sinalizadas, branquinhas É exatamente aonde vai passar o canal Vocês estão vendo aí que está tudo limpo, né? Mais na frente está acontecendo um trabalho Estão furando as rochas para ter explosões Para construir o canal, deixa eu mostrar aqui para vocês Exatamente aonde tem aquela poeira, aquela fumaça Ali é porque está furando as pedras, as rochas Para colocar dinamites E vai ter explosão Hoje são 11 de janeiro 2024 ano Mostrando mais uma vez para vocês A construção do ramal do Apodi Ou canal do Apodi Que faz parte da transposição do Rio São Francisco Estou exatamente Em frente à chacra do meu amigo Léo Lateral Vocês estão vendo aí a chacra Continua em pé a chacra Não tem uma definição 100% ainda Ainda vai ter avaliações Para poder dar uma resposta De sim ou de não Se vai ficar a casa aí nesse local Está muito distante o eixo do canal Estamos esperando que não precise ser removida a casa do nosso amigo Léo Lateral Mas nós vamos mostrar hoje Momentos tristes aqui Nesse vídeo A demolição de algumas casas Já teve algumas que foram demolidas E hoje a gente vai acompanhar de perto Para mostrar para vocês aqui no canal TV Chico Cobra d'Água O canal do Nordestino Estamos no município de Uiraúna Sítio Siriema Aproveite e se inscreva no canal Deixe o seu like E na sequência vamos mostrar Léo Lateral Tocando o seu berrante Chama Estou aqui Em frente à chacra Desse fenomenal Esse é o meu amigo Conhecido Léo Lateral Solta a minha mão E pega na cabeça do meu dedo Muito bem Meus amigos Para abrir o vídeo de hoje A chacra está linda Está tudo verdinho Choveu aqui né Léo Choveu E eu estou dando mais um talento né Chama E a fé Continua Continua Ó Em cima daquele ali ninguém viu Em cima daquele ninguém Léo Léo Eu sei que a fé é muito grande Mas nós vamos mostrar Agora um momento muito triste Lamentável Muito triste Lamentável Acompanhem Eu não queria estar na pele do dono não Acompanhem esse vídeo de hoje Hoje são 11 de janeiro 2024 Uma quinta-feira É dia de TBT Para as pessoas recordar Matar saudades Mas hoje é um dia de muita tristeza Muita, muita Ontem e hoje né Ontem e hoje Ontem e hoje Vamos acompanhar Nesse momento A demolição De algumas casas né Léo Algumas não Alguma É só uma casa Só falta uma Só falta uma Já demoliram as outras Já Eu não passei na região lá Quer dizer que já derrubaram as outras casas Já Foram demolidas ontem Quatro casas Então meu amigo Vamos acompanhar Vamos para lá que já chegaram as máquinas Meu amigo Léo Lateral Vamos Você está vendo que eles Estão aí Mexendo nessa máquina Lá vem o encarregado Essa máquina aí é a que vai demolir as casas Certeza Está em frente a sua chacra Está mas ele vai voltar daqui Vai? Vai Então tá bom Vamos acompanhar esse trabalho Chama Meus amigos A máquina que vai demolir as casas Que tem para demolir hoje Dia 11 de janeiro 2024 ano Essa máquina aí Mas Precisa da autorização De uma das pessoas Da obra E não vai Demolir as casas Nesse momento E eu não vou esperar Para demolir Que vai ser na parte da tarde Mas a gente vai mostrar Agora para vocês As casas Que foram demolidas ontem Dia 10 de janeiro De 2024 Vem comigo Meus amigos A demolição Dessas Duas casas Dessa aqui E a outra Mais à frente Vocês estão vendo aí Já estão Sem O teto Mas eu vou mostrar aqui Para vocês Uma casa já demolida Inclusive eu já mostrei No canal aqui A casa em pé Essa casa aqui Pertescia A seu Chico Batista Cito Sirema Município De Uiraú Na Paraíba Hoje são 11 de janeiro 2024 Estou sempre falando A data Para que vocês Possam Saber exatamente Quando foi Que aconteceu Essa demolição No caso No caso aqui A de seu Chico Batista Foi ontem Dia 10 de janeiro 2024 E aqui Fica só as lembranças Desse patrimônio Dessa casa Que fez história Até porque Seu Chico morou Muito tempo aqui Com certeza Essas outras pessoas Também que estão Desocupando as casas As pessoas que estão Saindo desse local E a sua casa Se estiver no eixo Do canal Da transposição Do Rio São Francisco Aqui na região Do sertão da Paraíba Na região oeste Do Rio Grande do Norte Vai ficar assim No chão Vai ser demolida Porque é uma Obra federal Governo federal Não tem como Ficar no eixo Do canal O canal vai passar Exatamente aqui Nesse local Onde eu estou É a transposição Do Rio São Francisco Que está chegando No sertão da Paraíba Só avisando Que As casas Que estão sendo demolidas São casas Que estão Sendo Indenizadas As pessoas Estão sendo Indenizadas Vão receber por isso Mas na verdade Não é o que As pessoas querem Na verdade As pessoas Queriam Ficar Na sua casa Mas Quando pega o eixo Do canal Não tem como É uma obra federal E exige Que as pessoas Se retirem São amparadas Logicamente São indenizadas E é a vida Que segue É um novo momento Que o sertão da Paraíba Região oeste Do Rio Grande do Norte Vai viver E em algumas regiões Como no caso Essa aqui Sertão da Paraíba Já está vivendo Né Esse momento A transposição Do Rio São Francisco Que está chegando Aqui era a casa De seu Chico Batista Cite Siriema Município de Uiraúna Paraíba Fica aqui Só as lembranças E esse registro Para um futuro Vamos para Outro local Mostrar As casas Que eu já mostrei As casas Como a gente fala No popular Em pé E agora vamos mostrar Demolidas As casas Aqui no sítio Siriema Vem comigo Aí meus amigos Aqui Eram Quatro casas Todas foram Demolidas Eu mostrei Essas casas Quando elas Estavam Em pé Como a gente fala E vocês estão vendo Aí como é que ficou Eu mostrei Também aí Demolindo essas casas Está no canal O vídeo Cite Siriema Município de Uiraúna Paraíba Hoje são Onze Do mês de janeiro De 2024 Essas casas Foram demolidas Ontem Dia 10 No meio Tinha uma casa De Taipa Que também foi Demolida E é isso É a transposição Do Rio São Francisco Chegando no sertão Da Paraíba E na região oeste Do Rio Grande do Norte Tem outras casas Que vão ser Indenizadas Mais na frente E a gente Vai na medida Do possível Acompanhando e mostrando Para vocês aqui no canal TV Chico Cobra d'água Se não for inscrito Se inscreva Que para a gente É uma felicidade Muito grande Ter vocês aqui Acima Tem uma casa Muito bonita Uma casa Projetada Na verdade Como a gente conhece Um casarão Que ainda Não foi Resolvido O problema Da indenização E a casa Ainda está Em pé Como a gente Fala Mas infelizmente As casas Que estiverem No eixo Do canal Da transposição Do Rio São Francisco Infelizmente Elas vão ser Demolidas É triste demais É lamentável Ver A sua história Sendo Demolida Destruída Muitas pessoas Comentam Ah Mas vão ser Indenizadas Essas Casas aí Vão Ser pagas Não vai ter Prejuízo Na verdade Meus amigos O valor É muito abaixo Do que O que você Está pensando aí Desvaloriza Muito O patrimônio As terras E na verdade A maioria Das pessoas Elas não querem Dinheiro não Elas querem O seu cantinho A sua moradia A sua casinha No sítio Quem diria Nesse sítio aqui Siriema Município de Uiraúna Viesse a acontecer Esse trabalho É tudo autorizado Tudo legalizado É uma obra federal Os trabalhadores Que estão derrubando Demolindo as casas Estão cumprindo Ordem Estão trabalhando Legalmente Quando derrubar Alguma árvore Fazer alguma limpeza Na caatinga Tirar Os animais De um local Para outro Tudo isso É legalizado É tudo Feito um estudo Foi feito Um projeto Grandioso Tudo é legalizado Não estão fazendo Nada ilegal Tudo é legalizado E está acontecendo Esse trabalho Da transposição Do Rio São Francisco Que por sinal É muito bonito Um trabalho Lindo Eu estou estudando Muito sobre a questão Da transposição Do Rio São Francisco Mais precisamente O canal do Apodi É impressionante Depois eu vou mostrar Para vocês O canal Já pronto Todo revestido No cimento Todo construído Na região De Cachoeira dos Índios Logo logo Eu vou mostrar Para vocês Também A barragem De Tambor Que está sendo Construída Na região De Cachoeira dos Índios Que vai receber Água O canal do Apodi Por hoje É só Dia 11 De janeiro 2024 Fica o nosso abraço Carinhoso a vocês Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu gente Um abraço O melhor do Nordeste Você vê aqui Inscreva-se no canal TV Chico Cobra d'água O canal do Nordeste Cada vídeo Uma emoção diferente TV Chico Cobra d'água O Nordeste Se encontra aqui